Você merece férias inesquecíveis em 2024, apresentamos as casas de Sandim, o seu refúgio de sonho em Ponte de Lima. Imagine-se rodeado pela beleza natural do norte de Portugal, em 5 casas independentes, cada uma projetada para oferecer o máximo conforto e privacidade. Desfrute da intimidade em duas casas de madeira para dois, com casa de banho privada e uma kitsch net completa. Para grupos maiores, a nossa casa de madeira para quatro pessoas é perfeita. Se preferir mais espaço, temos opções com dois quartos, salas espaçosas e cozinhas bem equipadas. Todas as nossas casas oferecem acesso a um amplo espaço exterior, com mesas e churrasqueiras individuais. Mergulhe na nossa piscina grande ou desfrute de refeições ao ar livre no exterior. Pode usar a churrasqueira e forno a lenha. Seja para um retiro em família ou para celebrar momentos especiais, as casas de Sandim são o seu destino ideal.